Isso aí tem cara de ditadura não pra mim, hein? Carismático, né? Sabia que o Maduro já foi motorista de ônibus? Pois é, mané. Goste ou não goste. O presidente Nicolás Maduro foi reeleito nesse domingo por um terceiro mandato no governo da Venezuela com 51,2% dos votos por enquanto. Por enquanto. Em um discurso, depois do anúncio do resultado, ele celebrou a vitória e disse que a oposição quis sabotar o processo eleitoral do começo ao fim. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Em um palco do Palácio Presidencial de Miraflores, grupos musicais o receberam com canções em sua homenagem diante de centenas de militantes. Todos vestiam jaquetas esportivas com a frase Ganhou meu galo, pinto. Em referência ao apelido com o qual o mandatário se identificou nos últimos meses. Um galo forte de briga pra se contrastar com um gozales, a que ele pintava como um fraco. Vamos, Nico, vamos! Gritavam todos. Posso dizer diante do povo da Venezuela e do mundo que sou Nicolás Maduro Moros, presidente reeleito da República Bolivariana da Venezuela. Declarou desse palco onde estava acompanhado por sua esposa Cília Flores e outros dirigentes chavistas haverá paz, estabilidade e justiça. Paz e respeito à lei. Maduro também reforçou a denúncia do Conselho Nacional Eleitoral sobre um ataque hacker contra o sistema eleitoral. A Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público vão investigar e acusar os responsáveis, mas já sabemos de que país veio. Então, parece que Maduro aqui já está em direção dos Estados Unidos da América, ouso dizer. Elvis Amoroso, nome fofo, é o presidente do Conselho Nacional Eleitoral, também denunciou uma agressão contra o sistema de transmissão de dados que retardou a contagem. No discurso, não faltaram farpas ao presidente argentino, Javier Milley, que havia afirmado antes da divulgação dos resultados que Buenos Aires não vai reconhecer outra fraude. E pediu que militares venezuelanos defendam a democracia e a vontade popular. Um eufemismo aí para um golpe de Estado. Mas não sei se Milley sabe-se que Maduro tem os militares, no caso, né? Javier Milley não aguenta um round comigo, disse Maduro, arrancando aplausos da multidão. Por que está focado no Milley, né? Milley aí, ele abraçou o cargo de porta-voz da cabacice, do incelismo, do terraplanismo, negacionismo mundial. E ele já foi tuitar sobre o golpe que está acontecendo na Venezuela, que as eleições não foram certas, né? Estão falando que a oposição venceu. Estamos vendo alguns pseudo-democratas aqui no Brasil fazendo o mesmo comentário. Vamos lembrar que ainda não tem prova de nada. O governo brasileiro ainda não se pronunciou causa disso, porque está esperando os dados. E já tem Tabata Amaral aí falando que é golpe que está acontecendo lá. Oposição a Maduro. Bora lá. A líder da oposição, Maria Corina Machado, não aceitou a derrota e reivindicou a vitória de seu candidato, Edmundo Gonzalez Urrutia. Ela chegou a afirmar, sem apresentar provas, que seu candidato obteve 70% dos votos e Maduro 30%. E essa é a verdade. Prova é o cacete. Igual o Bolsonaro fez aqui. Igual o Trump fez nos Estados Unidos. Corina convocou seus fiscais e permanecem... e permanecerem... a permanecerem nas sessões eleitorais até que sejam disponibilizadas as atas eleitorais. Justiça Eleitoral Venezuelana diz que 54% das urnas sejam auditadas e a oposição diz ter sido... ter tido acesso apenas a 30% delas. O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, pediu uma recontagem justa e transparente. Irmão, foda-se o que o Antony Blinken está pedindo. Porra, é a causa dos Estados Unidos que é a causa da Venezuela estar nesse buraco todo. Tá ligado? Só a Venezuela e Cuba são tão embargados aqui nas Américas dessa forma. Tá ligado? Aí os caras ainda ficam questionando o processo eleitoral. Porra, se você não tivesse avacalhado o país pra início de conversa por causa de petróleo, não tinha que estar essa merda agora. Aí vai ficar chefe de diplomacia norte-americana pedindo pra recontar... Ah, vai te a merda. Abre aspas. Chamamos as autoridades eleitorais a publicar a recontagem detalhada dos votos pra garantir a transparência e a prestação de contas, disse Blinken em um comunicado. Maduro foi reeleito por um terceiro mandato consecutivo de seis anos, após 25 anos de chavismo na Venezuela. Maduro tem 61 anos e está no poder desde 2013. Recebeu 5,15 milhões de votos de acordo com o primeiro boletim oficial com 80% dos votos apurados. Ele venceu o opositor Edmundo Gonzalez Urrutia que obteve 4,45 milhões de votos. A participação foi de 59% segundo o amoroso. Com isso, Maduro se projeta pra permanecer no poder até 2031 cumprindo, portanto, 18 anos de poder caso esse terceiro mandato seja completo. Doideira, 18 anos de poder, né? Aí a gente vê os comentários aqui de Twitter, de Instagram e tudo mais. Ah, porque tem que ter alternância de poder pra poder ser democracia. Isso é o que dizem pra América do Sul. Porque a Merkel ficou 18 anos na Alemanha e ninguém falava que lá não era a democracia. Então, pelo amor de Deus, né? Entre as centenas de observadores internacionais do pleito estava uma delegação do Centro Carter. Um painel e um painel de quatro especialistas da ONG. Esse Centro Carter, vou até abrir aqui a página oficial deles, é uma organização sem fins lucrativos fundada em 1982 pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, e sua esposa, Rosalyn Carter. E aí, esse Centro Carter estava ali como uma espécie de observador das eleições venezuelanas. Quem contestou o resultado, né? Quem disse que ah, não tá certo isso aí, tem que ver melhor, recontar. Estados Unidos, através do Antony Blinken, a União Europeia, através do vice-presidente Fonteles, o Reino Unido, Chile, Alemanha, Argentina, Uruguai, Espanha, Itália, Equador, Peru, Colômbia, Panamá e Costa Rica. Esses países, todos esses, essa lista, questionaram o resultado das eleições, não botaram muita fé. Quem já parabenizou o Maduro e já reconheceu a vitória? Racia, Rússia, China Irã, Honduras, Cuba, Bolívia e Nicarágua. Só os socialistas online, hein? Brincadeira, falta Vietnã, Coreia do Norte e Brasil Unido. O governo brasileiro vem adotando cautela e até o momento não se pronunciou oficialmente sobre a divulgação dos resultados da eleição na Venezuela. O ex-chanceler brasileiro e hoje assessor especial para assuntos internacionais do presidente Lula, o ministro Celso Amorim, foi a Caracas na qualidade de observador, segundo um repórter da rede Telesur. Ele disse, vamos aguardar os resultados finais e esperamos que sejam respeitados por todos os candidatos. Amorim manteve contato durante o dia com observadores do Centro Carter ligado ao ex-presidente dos Estados Unidos e também com o painel ali das Nações Unidas. O fato principal que nos leva a ser cauteloso é que não deram resultado público mesa por mesa, porque o governo deu até agora é um número, mas tem que mostrar como chegou nesse número ata por ata. E agora uma breve atualização de agora há pouco, em nota divulgada às 10h45 da manhã de hoje, o governo Lula se pronunciou pela primeira vez sobre as eleições na Venezuela que reelegeu Maduro. Abre aspas. O governo brasileiro saúda o caráter pacífico da jornada eleitoral de ontem na Venezuela e acompanha com atenção o processo de apuração. No texto, Itamaraty reafirma ainda o princípio fundamental da soberania popular a ser observado por meio da verificação imparcial dos resultados e diz que aguarda a publicação de todos os dados eleitorais para transparência, credibilidade e legitimidade sobre o resultado que deu vitória ao Maduro. Então o Brasil se pronunciou, mas nem tanto. Eles falaram, ó, eu ainda estou esperando a contagem. Tem muita gente opinando sobre e hoje todo mundo é especialista em eleição venezuelana, todo mundo hoje vai ser especialista em eleição venezuelana. O Itamaraty está tomando uma postura muito boa, eu acho, né? Vamos ver de fato o resultado, não só o que o governo que está se reelegendo está comemorando, vamos ver ata por ata, bora contar essa porra direito.